Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Na próxima hora vou entrevistar o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. É licenciado em Economia pelo ISEC, doutorado pela Universidade de Harvard nos Estados Unidos e fez a sua carreira no Banco de Portugal, onde foi diretora de junto do Departamento de Estudos Económicos. Em 2015 foi chamado para o governo de António Costa, onde exerceu as funções de Ministro de Estado e das Finanças. Em janeiro de 2018 foi escolhido para presidente do Eurogrupo, cumprindo um mandato. Deixou o governo em junho de 2020, já no segundo executivo especiado por António Costa, e um mês depois tomou posse como governador do Banco de Portugal. Hoje dá aqui a sua primeira entrevista nestas novas funções. Doutor Mário Centeno, muito obrigado por vir à grande entrevista da RTP. Como foi o seu regresso ao Banco de Portugal? O que é que encontrou? Novas funções, a mesma instituição, muito focada nas suas funções. O Banco é uma instituição muito importante para a República, tem um papel muito relevante no âmbito do Eurossistema. Em Portugal, como supervisor financeiro, o setor bancário tem um papel vital para a estabilidade financeira do país e foi uma instituição muito fiel aos seus princípios que eu encontrei. Vamos olhar para a situação portuguesa. O governo tinha dito que o país não iria aguentar um novo confinamento, mas a verdade é que ele é estado novo imposto pelo agravamento da pandemia. Qual vai ser o custo para a economia portuguesa deste novo confinamento? Desde o início desta crise pandémica, que é uma crise sanitária, que teve impactos imediatos na economia, a economia tem reagido às sucessivas vagas da pandemia de forma bastante, eu vou usar um termo estranho neste contexto de crise pandémica, mas bastante positivo. Eu vou lhe dizer porquê, dentro do contexto dificílimo que é a crise pandémica, que foi o confinamento geral e total que tivemos que passar em março e depois abril e ainda quase durante o mês de maio todo. E vou lhe dizer porquê, porque todas as estimativas de previsão económicas, não só para Portugal, isto é comum a todo o mundo, têm sido revistas em alta. E eu interpreto essas revisões em alta, para além, obviamente, da capacidade que os modelos tenham de apanhar estes confinamentos e o comportamento dos agentes económicos nestes confinamentos muito rigorosos, como a capacidade de adaptação que as economias têm tido a laborar nestas dificuldades. A análise que fazemos é de que, em todos os momentos de desconfinamento, a reação da economia do PIB, do emprego, do consumo, do investimento foi automática e foi muito forte. E, na verdade, aconteceu isso. Todas as previsões económicas foram sendo, de certa forma, revistas ao longo do tempo pela reação que as economias tiveram. Eu penso que isto aconteceu por um conjunto de motivos. Desde logo, as políticas que foram implementadas na Europa, nos Estados Unidos, enfim, mais uma vez, em todos os países em que a pandemia foi severa, o que significa dizer no mundo inteiro. E essas políticas, quer das autoridades monetárias, quer das autoridades orçamentais, foram muito eficazes para combater os efeitos imediatos da pandemia. Mas, por exemplo, Sr. Governador, no segundo trimestre do ano passado, de 2020, o país caiu 16,4% em relação ao período homólogo do ano anterior, de 2019. O senhor acha que desta vez, nós entrámos neste confinamento há uma semana e meia, provavelmente vamos ficar um mês ou dois meses neste estádio, acha que a queda será semelhante? Podemos esperar uma queda, por exemplo, neste primeiro trimestre de 2020, semelhante àquela que tivemos no segundo, aliás, de 2021 semelhante àquela que tivemos em 2020, à volta deste valor, 16,4%. Nós temos ainda muito poucos dados sobre o comportamento da economia nas últimas duas semanas, que na verdade coincidem com o agravamento das medidas de confinamento e também com o agravamento da própria evolução pandémica, com o número de casos, o número de óbitos, e nesta, portanto, os números são muito, ainda são poucos. Ainda não existem, não são sólidos. Mas se compararmos o comportamento da economia em novembro, onde também foram implementadas medidas de confinamento, com o que aconteceu em março e os indicadores preliminares que temos de janeiro, eles indicam que nós não vamos ficar em números desta grandeza. Mas, por exemplo, o último trimestre, que ainda não havia números muito precisos sobre o que se passou no último trimestre de 2020, o senhor já tem números avançados que possam indicar? Era por aí que a minha resposta ia. Nós, quando tivemos que fazer previsões para o quarto trimestre, em pleno início da segunda vaga pandémica, e mais uma vez em Portugal fizemos isto e foi feito em toda a Europa, essas previsões revelaram-se mais pessimistas do que aquilo que o quarto trimestre acabou por vir a ser. Nós, a previsão que vamos divulgar dentro de algumas semanas, enfim, já na verdade daqui a dois meses, terá o número fechado, o INE vai divulgar a estatística preliminar daqui a uma semana, mas nós antecipamos que o quarto trimestre possa vir a ter um comportamento muito em linha com aquilo que foi o terceiro trimestre do ponto de vista do crescimento. E, portanto, esta revisão em alta da previsão para o quarto trimestre, que como eu disse há pouco, vem também no seguimento de outras revisões que foram sendo feitas ao longo do segundo semestre de 2020, mostra isto que eu estava um pouco a dizer, que houve uma capacidade de adaptação muito significativa das economias, das empresas, dos trabalhadores à situação difícil em que ainda hoje nos encontramos, na sua capacidade de produzir e da economia... Mas acha que estamos em risco de uma nova recessão, de uma nova recessão em Portugal? Os dois, três mestres seguidos com uma trajetória negativa? Eu não anteciparia isso, mas como disse, ainda é cedo, temos que ver. Os números que temos, por exemplo, para as compras e levantamentos de ATMs, portanto, pagamento automático, multibanco, têm uma queda muito significativa nos primeiros dias do novo confinamento, atingiram valores inferiores, superiores, na verdade, em queda a 20%, ainda não estamos, obviamente, nos níveis de quedas superiores a 40% que registámos em abril e maio, mas são bastante mais fortes do que aqueles que observámos em novembro. Mas, por outro lado, temos indicadores como o consumo de energia, que mesmo corrigidos da temperatura, têm valores de variação praticamente nula em janeiro. São os indicadores que mais rapidamente dispomos para avaliar a situação económica. E isto ainda é uma informação mista, diria eu, para avançar com muito mais do que esta avaliação. Acha que este 2021, arrancando desta forma tão inesperadamente negativa, vai inviabilizar que 2021 seja, de facto, o ano da recuperação? Ou acredita que há uma hipótese de que 2021 sejam anos já de mudança? Vamos usar para responder à sua pergunta e também ficarmos aqui um pouco enquadrados as previsões que ainda hoje saíram do Fundo Monetário Internacional. Elas fizeram uma revisão em alta, como eu tenho de dizer, para a Europa, para a área do euro, em 2020. E para a projeção de 2021 e 2022, no seu conjunto, o FMI reviu em alta a previsão de crescimento acumulado nestes anos, seja 20 e 21 ou 20, 21 e 22. Ou seja, o FMI reviu, na verdade, em alta as projeções de crescimento para o conjunto da economia mundial, para a área do euro e para a maior parte dos países dentro da área do euro. E isso é um sinal de que, apesar deste início mais titubeante, com algumas dúvidas, o crescimento e a tendência de crescimento mais global continua a estar presente nas previsões. Nós temos neste momento, Vitória, uma situação muito interessante, muito única e ao mesmo tempo difícil também, que é, há mais incerteza sobre o curto prazo, sobre fevereiro, sobre março, do que a incerteza que as análises estabelecem para o final deste ano ou para 2022. O médio prazo, neste momento, está envolto em menos incerteza do que o curto prazo. Isto é um cenário difícil para os decisores de políticas, para transmitir confiança para as pessoas, para as empresas, mas temos que viver com ela. Temos que viver com isto. Mas a verdade é que o Banco de Portugal fez vários cenários para 2021. O mais severo admitia que Portugal tivesse um crescimento na ordem de 1,3%. O intermédio admitia que Portugal iria crescer, está à volta de 3,9%. Neste momento, o senhor acha que poderá ser um quarto cenário entre o intermédio e o mais severo, aquilo que vai acontecer? Eu não quero... Ou este confinamento inicial pode conduzir a que, de facto, Portugal cresça pouco mais de 1% este ano? Nós temos que juntar todos os números, na verdade. E não querendo parecer otimista, a revisão em alta do... Mas se o seu otimismo for baseado em dados sólidos... Mas isso é uma boa notícia, não é? Eu vou tentar sustentá-lo. A revisão em alta do crescimento no quarto trimestre do ano passado, 2020, é muito relevante para o crescimento em 2021. Porquê? Porque estabelece uma base para o crescimento económico mais elevada. E isto significa que partimos com uma base melhor para 2021 daquela que se esperava a partida. As projeções do Banco de Portugal no cenário base para o primeiro trimestre tinham um crescimento praticamente nulo do PIB no primeiro trimestre. Para o primeiro trimestre. Para o primeiro trimestre. Porquê? Porque no nosso cenário base, as medidas de confinamento apenas seriam levantadas no final do trimestre. E, portanto, o primeiro impulso verdadeiro ao crescimento em 2021 ocorreria no segundo trimestre do ano. Neste momento o que temos é um pouco aqui este jogo de alavancas, em que nós revimos em alta um bocadinho o quarto trimestre de 2020... Mas se calhar vai ter que ver em baixa o primeiro trimestre de 2021. O primeiro trimestre de 2021 provavelmente vai ser revisto em baixa e isto, como nas previsões do FMI, equilibra-se e não carrega necessariamente para diante um farto mais pesado para o crescimento, exatamente. No final do dia, qual foi efetivamente o valor do crescimento no último trimestre? Esse valor ainda não foi indicado pelo INEM, mas... Não, não foi. No último trimestre de 2020. 2020, não foi. Mas há a ficar à volta. Obviamente, enfim, nós temos um número, vamos esperar que o INEM divulgue a sua estatística. Como eu lhe disse, em todos os países, eu tive reunião do Conselho de Governadores do BCE a semana passada e isto foi muito claro, todos os meus colegas governadores transmitiram a mesma mensagem. o quarto trimestre foi muito menos negativo e, em alguns casos, até houve crescimento do PIB face ao terceiro trimestre e incomparavelmente melhor do que as previsões que existiam. No caso português, o terceiro trimestre foi o melhor do ano passado, não é? Mas estamos a falar de um trimestre que foi melhor... Dentro de um ano. Dentro de um ano terrível. Terrível, claro. E em comparação com o segundo trimestre. Exato. Há muita margem para crescer. A economia portuguesa tem, obviamente, muita margem para crescer. Nós mantemos a previsão de que no final de 2022, no ano que vem, nós possamos ter um trimestre, trimestres de crescimento com o nível do PIB idênticos ao final de 2019. Portanto, os valores pré-crise, Portugal voltará, digamos, a um valor pré-crise em 2022, no final de 2022. No final de 2022. É essa a expectativa. O senhor acha que as medidas que o Governo lançou, que começaram a ser lançadas e ainda o senhor estava no Governo, como Ministro das Finanças e Ministro do Estado, devem ser neste momento ajustadas para dar um estímulo maior ao crescimento económico? Eu acho que a palavra de ordem na tomada de decisões temos-lo visto nas empresas e que queremos, e creio eu, que também deva ser uma realidade nas diferentes autoridades, aos diferentes níveis, é a adaptação das medidas. O Banco Central Europeu, em dezembro, recalibrou o seu pacote de medidas face à evolução da crise pandémica, na verdade expandiu um conjunto de medidas, alargou-as no tempo e tornou-as mais volumosas em termos do montante de euros. Então, lhe uma nova dimensão. Alocados, exatamente, alocados a cada medida. E eu acho que todos os níveis de decisão, isto deve ser uma realidade. Nós devemos continuar focados em medidas que sejam adequadas a uma crise que é temporária. Eu gostava depois... Do plano sanitário, não é? Do plano sanitário. Eu queria depois focar aqui um pouco nesta ideia do temporário. Mas quiser dizer já... Não, é só para dizer que fizemos todos uma análise correta, na minha opinião, quando identificámos a crise como temporária e simétrica. Acontece que esta crise tem sido um pouco menos temporária para alguns setores da atividade económica e... Então, até é simétrica. E tornou-se assimétrica. E tornou-se assimétrica. Com o mesmo impacto, não é? Exatamente. Sofrem todos da mesma maneira. Ela tornou-se assimétrica, claramente, a partir de um determinado momento. E as políticas devem se adaptar a essa assimetria. E, portanto, devem ser... E que é que isso se deve traduzir? Devem ser focadas nos setores mais duramente atingidos. As exportações de bens, em Portugal, de bens, já estavam a crescer no terceiro e no quarto trimestre do ano passado. Crescer, em termos homólogos. Mas as exportações de serviços ainda estavam a cair 35%. Por causa do turismo, não é? Por causa do turismo, essencialmente. Ou seja, isto já é uma crise assimétrica. E não é assimétrica pelos motivos negativos que, normalmente, em economia, nós associamos à assimetria, que é uns mais eficientes do que outros, problemas estruturais em determinados setores e não noutros, em alguns países e não noutros países. Não é nada disso que acontece. Isto tem a ver com a natureza da crise. Ou seja, sem levantar aqui questões estruturais, porque a crise não é uma crise estrutural, as políticas devem ser focadas nos setores onde a crise hoje se sente e que, apesar de tudo, e felizmente para o conjunto da economia, não é igual em todos os seus setores. Mas diga, diga. Não, não, e portanto a política monetária não é a política mais adequada para fazer isto, porque a política monetária abrange todos ao mesmo tempo, é uma política que não tem forma de discriminar, digamos assim, o foco de atenção em determinados setores, mas as políticas orçamentais têm. Podem. E é aí que temos que... Era isso que eu gostava que desse agora um passo aí em frente e explicasse, por exemplo, aquilo que posso surpreender do seu pensamento, que o que entendo que neste momento seria mais útil, era dar estímulo a atividades que podem produzir emprego, podem criar mais emprego, do que estar a subsidiar ou a manter empresas que provavelmente no final destes apoios irão desaparecer. Apesar disto ser duro de dizer, mas na verdade, sendo esta crise de facto assimétrica, não atinge todas por igual, será que se está a apoiar empresas ou setores que provavelmente esse dinheiro poderia ser usado de uma forma mais produtiva, criando emprego noutras áreas? É por aí que estava a pensar? Nós temos que manter a capacidade produtiva para o momento em que o confinamento se reduz. Foi a existência dessa capacidade produtiva mais ou menos intacta que permitiu as respostas muito significativas, que eu há pouco referi, da economia, cada vez que o confinamento é reduzido. Portanto, essa dimensão tem que se manter. Parece que essa mola cresce rapidamente, não é? Se pudéssemos ver o gráfico que o Banco de Portugal vai divulgar amanhã com o indicador diário da atividade económica, mostraríamos... Posso mostrar onde é que é que eu ponho a Vitor? Pode pôr, se calhar, em cima da... Mas a Câmara vai à procura dele. Excelente. O que é que esse gráfico de facto... Este gráfico mostra os dois momentos de reação da atividade económica a seguir ao fim de maio e no momento em que depois de sofrer um pouco com o confinamento no início de novembro, a economia voltou a recuperar a partir do final de novembro. E voltou mesmo, voltou... Há um salto, não é? Nós estamos agora a ver gráficas que podíamos apertar um bocadinho mais para perceber melhor, para ver aí essa subida abrupta, não é? Certo. Depois de uma descida verdadeiramente vertiginosa em abril e maio e de uma desaceleração, na verdade de um aprofundar da queda no princípio de novembro. A economia reage, portanto, essa capacidade instalada nós temos que cuidar dela, seja nas empresas, seja através das políticas que foram implementadas. As moratórias, os créditos com garantia do Estado, o apoio ao emprego e aos salários, tudo isso são medidas da maior importância. Há um momento na crise de facto em que, do meu ponto de vista, nós temos que começar a dirigir alguns destes recursos para os setores que têm capacidade de crescer e de os absorver. É um exercício difícil que tem que ser feito de forma gradual e que, na minha opinião, deverá começar a ser feito assim que a economia tenha um horizonte de previsão de crescimento sustentado que neste momento, infelizmente, ainda não temos. Ou seja... Aquelas medidas de apoio, o que você está a dizer é que aquelas medidas de apoio não podem ser eternas, não é? Há um momento em que têm que sair. Têm que ser temporárias porque elas foram pensadas para ser temporárias. Se nós as tivermos que eternizar, de certa maneira, seria um péssimo sinal e, na minha opinião, teríamos que as revisitar todas. Mas eu acho que não é necessário. Não vai ser necessário. E temos bases para o fazer. Senhor governador, há vários economistas que sublinham que a estratégia do governo português de apoio à economia assenta mais no diferimento das obrigações, por exemplo, as moratórias ou as obrigações fiscais, do que em apoios diretos às empresas e que outros países tiveram uma estratégia diferente. Por exemplo, Portugal usou 2,5% do PIB em apoios diretos, a Espanha usou 4,3%, a França 5,1%, a Alemanha 8,3%. Portugal teria tido alguma chance de fazer a coisa de uma forma diferente, de utilizar esta estratégia de uma forma diferente? Ou, na verdade, não é possível ir mais, apoiar mais do que isto? Não. Eu acho que, na verdade, na sua gênese, as medidas, do ponto de vista dos parâmetros de apoio... São muito semelhantes. Não diferiam significativamente. Em termos de quantidade... A porcentagem... Depois temos que ver qual é, na verdade, a utilização que as empresas fazem dessas medidas. Eu vou dar um exemplo mais simples de entender. Falou do diferimento das obrigações fiscais. A dimensão em que as empresas utilizaram esse instrumento de liquidez, muito importante no momento de confinamento total, em meados do ano passado, não foi, de facto, de uma dimensão muito significativa. Mas, na verdade, foi a dimensão em que as empresas... Acharam que era levado para eles. Acharam que era levado para eles. Que deveriam fazer. Eu penso que nós temos um mix de políticas. Esse mix de políticas, na verdade, não difere muito daquilo que existe noutros países. Temos que o ir trabalhando e adaptando aos momentos da crise que vivemos. Pronto. Infelizmente, ainda não estamos num ponto em que os possamos deixar e não devemos fazê-lo. Não devemos fazê-lo. Mas temos que... Então, isso teria consequências muito importantes desde logo no desemprego, não é? Não, exatamente. Não tinha nenhum sentido. Portugal tem, felizmente, no contexto europeu um... Recursos. Tem recursos e tem um percurso orçamental que permite gerar confiança nos mercados. Ainda hoje soubemos a execução orçamental de 2020 e percebemos de novo que ela está dentro dos números que o Governo foi apresentando. Isto é um... Isto é um sinal de que isso dá confiança aos mercados, o facto de estar em linha com aquilo que estava... Não tenho nenhuma dúvida e começámos a reganhar essa confiança após o programa de ajustamento e não podemos pô-lo em casa. O senhor há pouco falou das moratórias e, na verdade, é um tema muito relevante, sobretudo para quem é Governador do Banco de Portugal, pelo impacto que as moratórias têm na própria banca. Só para os espectadores terem uma ideia, Portugal tem, os bancos portugueses têm 46 mil milhões de euros de crédito em moratórias, 46 mil milhões, é um valor muito elevado, 24 milhões do lado das empresas, quase 22 milhões do lado das famílias, que corresponde a cerca de 22%, portanto um quinto, à volta de um quinto, do total de carteiras de crédito dos bancos. E a questão, senhor Governador, é até que ponto é que as moratórias podem vir a tornar-se uma bomba de lógio para a estabilidade da banca, um risco para o sistema bancário. Nós temos que entender as moratórias num contexto global de resposta do sistema económico e das políticas à crise. Antes de ir exatamente à parte das moratórias, deixe-me dar-lhe aqui dois ou três números. A poupança cresceu em Portugal. Isso é um dado também muito significativo no último ano. Passou de 7% para 13,4% na última estimativa que o Banco de Portugal tem da poupança. É mais um exemplo que esta crise é de facto assimétrica, não é? Do lado das famílias houve o mesmo... Mas as empresas também aumentaram a poupança e isso é um fator ainda mais em contraste com o que aconteceu, por exemplo, na crise de 2008, em que o setor não financeiro das empresas não acompanhou... Estava descapitalizado, não é? E não acompanhou a crise, aumentando as suas poupanças. Antes, pelo contrário. E isso hoje não é assim. Os depósitos das empresas no sistema bancário cresceram mais de 10%. Em relação a 2019? Em relação a 2019, eles... No global, desta pessoa fala do global. Apesar de toda a crise? Sim, exatamente. Os depósitos, o total de depósitos no país cresceu 10%, o das famílias 7,3%. Portanto, o das empresas cresceu mais de 10%. Portanto, esta almofada financeira existe, ela foi criada e ela está lá para fazer face... A eventuais necessidades. A eventuais necessidades. A eventuais necessidades ao prolongamento da crise, mas seguramente também ao período de recuperação económica que aí vem. Antes de irmos aos moratórios, deixe-me só fazer mais uma pergunta sobre isso. O senhor como é que interpreta esse aumento da poupança, sobretudo do lado das famílias? Acha que houve uma interiorização com a crise anterior da necessidade de haver essas almofadas porque não se sabe o dia da manhã? Ou na verdade, pronto, não houve oportunidade de gastar porque as pessoas foram para casa e portanto o consumo diminuiu muito? Sim. E tem essa consequência positiva de haver mais poupança, mas tem a consequência negativa ao nível do consumo, não é? Claro, mas por um lado aprendemos muito com a crise financeira anterior, não tenho dúvidas nenhuma. E as famílias também, não é? E por isso os agentes económicos hoje comportam-se de forma distinta, mais cautelosa. Há muita precaução e motivo de precaução neste comportamento de poupança. As empresas recorreram muito às linhas de crédito garantido pelo Estado para se financiar, até porque as taxas de juros são bastante baixas, mas uma boa parte dessas linhas de crédito foram consolidadas em depósitos, precisamente para fazer face a imprevistos que possam acontecer e estão a acontecer com o prolongamento da crise em alguns sectores. E portanto, é verdade, este é um comportamento distinto. O serviço da dívida dos particulares em Portugal em 2020 vai ficar abaixo do de 2019, 1,4 pontos de rendimentos percentuais. Isto quer dizer que se o serviço da dívida das nossas famílias pesou no rendimento disponível 7,5% em 2019, vai pesar apenas 6,1% em 2020. Houve uma amortização com isso que aconteceu? Parte disto tem a ver com as moratórias, precisamente. Ou seja, é onde as moratórias dão uma almofada de liquidez e folga às famílias e às empresas. Isto são indicadores do comportamento e do esforço financeiro que todos temos enfrentado ao longo do ano. Agora, a questão original tinha a ver exatamente com o impacto que isto pode ter nos bancos. Na verdade, as moratórias... Porque os bancos deixam de receber os juros devidos destes empréstimos que foram feitos. Essa é a questão. O que neste momento não causa nenhum problema aos bancos, não causou em 2020 e não vai causar em 2021. Isto é uma garantia sua? Isto é aquilo que, com os dados que tenho, lhe posso dizer face ao comportamento dos bancos, à sua solvência, à sua liquidez, os bancos... Aguentam manter mais um ano estas moratórias? Estas moratórias, tal como elas estão desenhadas, até setembro de 2021. Do número que o Vítor referiu, a nossa estimativa é que o conjunto de pagamentos do serviço da dívida aos bancos que deixou de ser feito, ou deixará de ser feito até setembro de 2021, é de 11 mil milhões de euros. São 11 mil milhões de euros que deixaram de ser pagos neste período, mas vão ter que ser pagos depois. E é para isso que todos temos que nos preparar e todos temos que trabalhar. Seguramente o setor bancário estará a fazer o seu trabalho, acompanhando cada crédito, cada devedor, digamos assim, e no seu conjunto... Mas neste momento este ainda não é um problema, porque nós temos visto muitas análises em que chamam a atenção para o risco que é a manutenção das moratórias no tempo e o impacto que pode ter na estabilidade financeira. A verdade é isso, as moratórias não são um perdão de dívida. Não são perdão de dívida. Não. Mais um ano, do seu ponto de vista, não terá um impacto negativo na banca. O problema que pode ter as moratórias é quando elas terminarem nós acordarmos para uma realidade... Mal parado. Mal parado, exatamente. Esse é que é o risco. É este crédito que depois já não vale nada ou não tem o mesmo valor, não é? Porque na verdade o que nós estamos a falar é de projetos empresariais, de projetos familiares, no caso das famílias, estamos a transladar este pagamento que deveria ocorrer entre março de 2020 e setembro de 2021 para a frente. Enfim, numa situação mais ou menos estável isto não traria problemas. A verdade é que a vida das empresas tem ciclos, tem dificuldades, a mesma coisa se passa com os particulares, ainda que numa dimensão muito inferior e, portanto, o que nós temos que acompanhar verdadeiramente é a capacidade destes projetos empresariais, destas empresas, destas famílias, fazerem face a estes, voltarem a fazer face às suas responsabilidades a partir de setembro de 2021. E esse é o maior risco. Mas isso é um problema que pode vir a acontecer, é chegarmos ao fim das moratórias e haver uma avalanche de crédito mal parado. Mas os indicadores, do outro ponto de vista, por exemplo, falei dos depósitos, as empresas que têm moratórias têm depósitos no sistema bancário no valor de 20% do crédito em moratória, ou seja, existe uma almofada financeira agregada, depois temos que ver caso a caso e temos que ir analisar todas essas situações, mas do ponto de vista agregado existe uma almofada para dar resposta a essas questões. E acha que para a análise que fazem da estabilidade, da república, digamos assim, financeira, as agências de rating valorizam muito esta questão das moratórias ou não? Ou consideram que quando começam a avaliar no global e olham para as moratórias, isso pode de facto provocar um certo receio que possa conduzir a uma descida do nosso rating ou um comportamento diferente dos investidores? Sim. Vamos ver, o plano de financiamento da república está perfeitamente estável. Nós temos hoje diferenciais de taxas de juros com a Alemanha que estão mais baixos do que estavam há um ano, 75% da dívida portuguesa tem taxas de juros negativas e temos batido recordes, inclusive na área do euro, muitas vezes e em alguns prazos, sendo a dívida portuguesa aquela que transaciona com taxas mais negativas, mais negativas inclusive as da Alemanha, em particular os prazos… Isso se explica, porque parece um paradoxo, porque à medida que a dívida aumenta e a dívida nunca esteve tão alta em Portugal, que é um problema, na verdade os juros mantêm-se mantidos nesses valores. Nós temos aqui mais uma vez um conjunto de razões para que isso aconteça, não só a credibilidade da república, mas as medidas que no BCE estão implementadas e na verdade o compromisso… Aí o BCE tem um papel fundamental. E o compromisso que existe, muito claro e que é reconhecidíssimo daquilo que é o caminho e a trajetória de Portugal. Mas a verdade é que se nós nos conseguirmos, se nós nos temos conseguido financiar, se o financiamento da república está assegurado, isto não deixa de ser feito num contexto, e indo direto à sua pergunta, de maior endividamento. Há um denominador comum deste processo de crise pandémica em todo o mundo, foi o aumento da dívida, nos casos mais privada, noutros casos mais pública. Em relação à dívida privada, eu devo dizer que há um aumento da dívida bruta no setor privado, mas na dívida líquida esse aumento é muito menor, precisamente por causa deste aumento de depósitos. Por exemplo, pelo conjunto da área do euro, a dívida líquida do setor privado praticamente não aumentou. Na dívida pública não é assim, e nós vimos… Portugal foi um dos países em que o aumento foi maior. Não houve países em que foi maior, na Espanha, na França e na Itália foi maior do que em Portugal. O nosso ponto de partida é que já era mais alto. Nós tínhamos um ponto de partida mais alto. Quando vemos o valor total é mais alto, não é? É, exatamente. Mas, senhor governador, o senhor acha que uma dívida à volta dos 140% obriga a que o combate a essa dívida, entre aspas, portanto o desfazermos dessa dívida, o pagamento dessa dívida, passa a ser uma questão de prioridade? Eu diria que não é uma prioridade maior do que aquilo que era antes, e como se recorda tem sido, nos últimos anos, uma prioridade, o colocar a dívida em porcentagem do PIB numa trajetória decrescente. Já disse isto várias vezes, do ponto de vista do impacto no crescimento económico, é essa a dimensão mais importante, é ter a dívida numa trajetória decrescente. É evidente que isto é mais urgente quanto mais alta o valor da dívida em porcentagem do PIB, mas do ponto de vista do impacto na economia, esse é o sinal mais relevante. E é evidente que, e todas as previsões apontam nesse sentido, Portugal deve reiniciar, para usar a expressão correta, essa trajetória e isso trará a estabilidade que todos desejamos ao nível do financiamento. E houve em 2020 uma, e é preciso que todos entendamos isto também, uma transição, digamos assim, de dívida privada para dívida pública, ou seja, a almofada que esteve à disposição da recuperação da crise, essencialmente em 2020 foi a da dívida pública. E é preciso notar uma coisa muito relevante, também no caso português, é que, ao contrário das outras crises, o investimento teve uma evolução muito, muito contida, no bom sentido, em Portugal em 2020, com uma queda muito pequena, face, inclusive, àquilo que aconteceu noutros países na Europa, e incomparavelmente mais pequena do que aquilo que aconteceu nas crises anteriores. Se nas crises anteriores o ajustamento inicial foi feito à custa de uma fortíssima contração do investimento, isso não aconteceu em 2020 em Portugal. Não aconteceu isso, não aconteceu contração no emprego, os números do INE de dezembro mostram um... Volta de 7%. O desemprego em 7% ia cair desde agosto e ia aumentar 0,5 pontos percentuais face ao ano de 2019. Porque, perante, esta dimensão desta crise é relevante, mas não é... Porque eu acho, e voltando àquela mensagem inicial, as empresas... Por causa das medidas que foram tomadas. E da reação das empresas na contenção do emprego e na preservação do emprego, que tem quedas, estava eu a dizer, de 0,9% em dezembro, face a dezembro de 2019, e estes números são aqueles que são, na verdade, a base com que Portugal pode crescer assim que... Relativamente à medida, senhor governador, até quando é que esta situação dos juros baixos se vai manter? No plano do BCE há algum limite para a compra de dívida pública dos países mais afetados pela pandemia, como por exemplo Portugal? A política monetária aumentou os plafons de compra de dívida ao abrigo do programa que genericamente se chama PEP, que é o programa de emergência, de compras de emergência, e aumentou o plafon em dezembro e aumentou o tempo, o período de tempo em que vai haver compras líquidas de dívida até março de 2022. Ou seja, nós considerámos, naquela altura, e esta medida reiteradamente tem vindo a ser declarado pelo Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, que está a todo momento a ser reavaliada e recalibrada e adaptada à evolução da crise pandémica, permite, na nossa perspectiva, uma estabilidade das condições de financiamento para todos os setores e para todos os países na área… Então o senhor não prevê que haja algum problema desse ponto de vista durante o ano 2021? Seria algo que estaria fora daquilo que é o quadro com que todos trabalhamos. Mas com isto eu não quero dizer que a proteção do setor financeiro e do financiamento da economia não seja uma preocupação em todos os instantes. Nós tivemos uma crise sanitária que passou económica, imediatamente, e não podemos permitir que ela passe a uma crise financeira. Essa é a barreira… Esse risco ainda não está ultrapassado? Esse risco está sempre latente. Está sempre lá em cima da vida. Eu não queria deixar… Eu sou muito otimista face à reação da economia real, mas nós temos que estar muito atentos e vigilantes nessa dimensão. O crédito, por enquanto, flui para a economia. Nós temos taxas de crescimento do crédito em Portugal em 2020, que são superiores às de 2019, com taxas de juros mais baixas do que a taxa de juros média em 2019 e com um indicador também muito importante para as empresas portuguesas. O diferencial de taxa de juros com a área do euro nas empresas em Portugal caiu de 18 para 19 e de 19 para 20. 2020 caiu várias décimas de ponto percentual nos últimos anos e isto é, do ponto de vista das condições de financiamento, um indicador extraordinário. No ano de 2020, a estimativa que temos é que esse diferencial suma já só o valor de 0,6 pontos percentuais. Eu sei que ainda temos caminho para fazer, mas esse caminho estava a ser feito e terá que continuar a ser feito. O senhor disse que a questão do sistema financeiro, o risco é sempre latente. Um desses riscos foi aquela decisão do Parlamento de impedir que seja feita uma nova transferência para o novo banco. Isso, do seu ponto de vista, caso seja solicitado, isso, do seu ponto de vista, é de facto um perigo para a estabilidade do próprio banco. E já agora, qual foi a solução, ou se já está encontrada uma solução para isso, no âmbito do fundo de resolução, para quando o banco pedir esses valores e irá pedi-los, como é que se vai resolver? Bem, à primeira parte da pergunta, eu acho que não chegámos a tanto, ou seja, nós devemos estar conscientes da importância que, para o país, significa o cumprimento dos contratos e das responsabilidades que a República e o Estado assumiram. E eu quero crer, quer pelo que o Governo tem dito, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. e consigo, há poucos dias, reiterou exatamente essa situação, quer o líder do Partido Social Democrata, que também disse muito explicitamente que os contratos eram para ser honrados, e eu acho que é isso que todos estamos à espera, e um contrato não é honrado. A verdade é que o Parlamento votou, fez uma votação em que inviabiliza qualquer nova transferência antes de se saber. Certo, mas na expectativa de que se demonstre que o contrato está a ser honrado pelas duas partes, porque um contrato não pode ser honrado apenas por uma parte, tem que ser honrado pelas duas partes. E há um conjunto de informação que vamos ter nos próximos meses, semanas, até maio, na verdade, que é o ciclo de tomada de decisão nesta natureza, que vai... permitir ajuizar, a todos, do cumprimento desse contrato por todas as partes. Eu insisto em que... O Sr. tem dúvidas sobre o cumprimento por todas as partes deste contrato? Eu não tenho dúvidas de que as diferentes partes deste contrato... Estamos a falar do Estado e do Novo Banco, não é? Estamos a falar do Fundo de Resolução, na verdade... Do Fundo de Resolução e do Novo Banco. No Fundo de Resolução, que não é o Estado, e do Novo Banco, e depois estamos a falar de um conjunto de nove entidades independentes, umas das outras, que vigiam este contrato. São nove entidades. BCE, Comissão Europeia... Mas com isso está a dizer que, de facto, há um grande escrutínio sobre o Banco, é isso? Há um enorme escrutínio. Há um enorme escrutínio. São nove entidades, desde europeias, nacionais, auditores, e depois temos este ano mais informação. A PGR fez uma análise de alguns dos contratos. O Tribunal de Contas está a fazer uma análise. Nós temos que confiar que um contrato vigiado e supervisionado e monitorado por tanta instituição vai, em última análise, ser cumprido. Mas o que o Novo Banco é, para si, o principal problema do sistema bancário português? Vamos ver, o Novo Banco, a partir do momento em que foi feita a venda do Banco de Transição, que resultou da resolução do Banco Espírito Santo em agosto de 2014, na verdade, a partir do momento em que essa venda foi feita, cumprindo-se os contratos, eu quero crer que o Novo Banco não é um problema para o sistema financeiro português. Aliás, o grande progresso que o país fez no rating da República foi muito por causa da estabilidade dos bancos, não só do Novo Banco, também da capitalização da Caixa Geral de Depósitos, mas da estabilidade financeira do país, com certeza. O que eu quero dizer é, cumprido o contrato, foi esse também o compromisso que a República portuguesa assumiu perante a Comissão Europeia, o Novo Banco não é um problema para a estabilidade financeira. E qual é a situação do Monte Pio? Realmente nós vemos notícias de que as coisas não estão absolutamente tranquilas, não é? E agora há um plano de gestoração, mas pronto, mas isso é em... E que está em curso, e que nós temos que acompanhar... Mas é uma situação complicada, há que se passar no Monte Pio... Como digo, há um conjunto de supervisão de medidas que são adotadas pelas instituições que são públicas, na sua generalidade, falou do processo de reestruturação do Monte Pio, que devem ter o seu curso, que devem ser acompanhadas com tranquilidade. Eu fui mais detalhado no Novo Banco, que é um processo mais antigo e que tem evidência até exterior de decisões que foram tomadas. O conjunto do sistema financeiro português ganhou uma resiliência ao longo dos últimos anos que, infelizmente, não teve sempre, mas volto àquela minha formulação de há pouco... Os riscos estão sempre lá atrás, não é? Nós não podemos nunca descansar esses riscos. O senhor acha que vai haver fusões na banca portuguesa, ou que era, poderia ser interessante para a solidez da banca haver essas fusões? A banca em Portugal teve um processo de consolidação, muitas vezes interna, nas próprias instituições, muito significativa. Redução de agências, redução do número de trabalhadores, que aliás teve uma evolução ligeiramente distinta, no caso dos trabalhadores, até aumentou um bocadinho no último ano. Mas esta é uma tendência que eu diria quase que vem da tecnologia... Sim, inesorável, não é? Inesorável. As máquinas vão fazer parte... Não há alternativa. Nós não podemos, ao mesmo tempo, estar a querer acompanhar e, na verdade, chamar para a regulação financeira as fintechs, toda a inovação tecnológica que existe no setor financeiro e depois querer manter o sistema bancário, vou-lhe chamar tradicional, nos moldes que já não são hoje, aqueles que os conhecíamos há 10 anos. Mas isso, daí, poderíamos chegar à conclusão que a existência de bancos pequenos não é uma grande mais-valia, o que faz sentido é a fusão? Muitas das fintechs são pequenas. Eu acho que é preciso encontrar o seu espaço e terem as estruturas de custos e modelos de negócio adaptados à realidade. A verdade, a parte mais dinâmica da economia, na verdade, são as startups, a parte mais granular da economia, mas a economia não funciona sem as grandes empresas e sem aquilo que presta estabilidade, digamos, e é este mix que o setor financeiro também tem que encontrar. O senhor, no Banco de Portugal hoje, tem instrumentos para perceber suficientemente aquilo que se passa na banca, quando os bancos procuram esconder ou disfarçar as suas próprias contas. Aquilo que aconteceu em casos passados, não vale a pena estarmos a detalhar, acha que podem repetir-se? Ou houve, nos últimos anos, uma afinação dos mecanismos de supervisão que permitem garantir mais confiança, ter mais confiança na banca? Nós passámos, e nós não é só Portugal, toda a crise financeira foi originada no setor financeiro de 2008, no setor financeiro, no setor bancário, nos empréstimos, na forma pouco cuidada como uma parte significativa do setor cresceu e tomou risco que não estava enquadrado do ponto de vista das diferentes níveis de supervisão. Mas, desde essa altura, houve uma transformação muito significativa do mundo em que a supervisão é feita, o conjunto de informação que tem, as exigências que existem, e é um processo em curso. É muito importante que a União Bancária na Europa se conclua, mas aquilo que já foi feito da União Bancária estabelece um universo, digamos assim, e um enquadramento da supervisão muito diferente daquele que existia na altura. O senhor não tem dúvidas sobre isso? Um mecanismo único de supervisão, um mecanismo único de resolução, a criação e a importância que a entidade bancária, a agência bancária europeia tem hoje em dia, acho que evoluímos muito e enfrentamos novos desafios, os desafios do branqueamento de capitais e do financiamento de terrorismo colocam-se hoje com uma dimensão e uma acuidade que não se colocavam há uns anos. O Banco de Portugal recebeu novas funções nesta dimensão e está a desenvolvê-las e, portanto, há um enorme envolvimento de todas estas áreas de supervisão. É nesse enquadramento que surge a proposta do Código de Atividade Bancária que o Banco de Portugal apresentou e que esteve em discussão e que agora julgo que estará na fase final da decisão sobre como vai ser. Houve várias referências de alguns bancos, de entidades bancárias, considerando que, na verdade, o Banco de Portugal estaria a ser demasiado exigente, estaria a envolver-se, a imescuir-se na própria atividade bancária ou com este Código de Atividade Bancária. O senhor acha que estas críticas têm algum fundamento ou não? Bom, a ver, há uma... Ou há aqui sempre um conflito entre quem supervisiona e quem quer dirigir uma instituição com a maior liberdade possível? Eu vou usar uma expressão que pode ser demasiado redonda, mas eu depois posso tentar detalhá-la. Há uma densificação da supervisão que, enfim... E isso pode intervir nos poderes, não nos poderes, na ação do próprio banco, não? Não, em algumas dimensões isso tem vindo a acontecer. O Código de Atividade Bancária tem uma dimensão muito importante de intervenção naquilo que eu vou chamar de cultura organizacional, que também envolve as entidades bancárias, sim, é verdade, naquilo que é a integração financeira, operações transfronteiriças, circulação de capitais, a supervisão é cada vez mais interventiva nessa dimensão. Mas o Código impede, por exemplo, o estabelecimento de acordos entre entidades que tenham sedes sem offshores, por exemplo? Não, vamos lá ver, o que este Código de Atividade Bancária faz é aquilo que a legislação internacional, e em particular a europeia, permite fazer, porque, era o que eu ia dizer em último, nós temos tido uma enorme transformação do quadro legislativo e regulamentar em que a atividade bancária decorre muito em virtude daquilo que são as diretivas bancárias estabelecidas a nível europeu. Ou seja, nós não podemos sair desse quadro e, portanto, tudo o que fazemos, e fazemos-lo surge nesse enquadramento, não é? Bem, surge nesse enquadramento e, portanto, é aí que nos colocamos. Mas há uma coisa que eu lhe posso dizer, Vitor, é que vai existir maior densificação desta atividade de supervisão no futuro, ela vai ter que enquadrar também, como eu disse há pouco, por exemplo, toda esta inovação na atividade financeira, é uma exigência que, aliás, o sistema impõe, e bem, e, portanto, o Código de Atividade Bancária também abre um pouco a legislação nacional e adapta a absorver todas essas novidades que serão estabelecidas no futuro de forma mais eficaz. Sr. Verão, nós temos um minuto e meio, não sei se um minuto e meio é suficiente para introduzir este tema, mas vai ter que ser muito breve. As criptomoedas, qual é a dimensão que o fenómeno das criptomoedas tem em Portugal e, na verdade, quais são os principais riscos que envolvem? Vamos lá ver. Nós temos um minuto e meio, provavelmente não é. A dimensão é muito assimétrica. Também. Muito assimétrica. O maior risco, esse é fácil de representar e tem a ver com uma das funções essenciais do sistema financeiro, que é a função dos depósitos e da reserva de valor, nós não podemos... Funcionam bem como meio de pagamento, não funcionam menos bem. Mas para elas poderem funcionar bem, porque não pode haver menos bem, tem que haver bem, porque senão a confiança... Estamos a falar de um sistema que existe na base da confiança, é um sistema fiduciário. Desde a sua origem, não é? Desde a sua origem, desregular esta situação seria, obviamente, uma situação que ninguém poderia tolerar e, portanto, o maior risco é esse, é que a confiança no sistema seja quebrada e, portanto, não vai acontecer e todo o trabalho internacional, porque isto não é um trabalho do Banco de Portugal, aliás, estas discussões mantêm-se essencialmente ao nível do BIS, dos banqueiros centrais, que têm que trabalhar nesse sentido. Uma última pergunta, senhor governador. Nós, no final desta entrevista, depois de termos... sabermos que ainda há tantas, tantas incertezas no horizonte, sobretudo por causa do agravamento da pandemia, há sinais de esperança? O senhor tem sinais, acha que os portugueses podem ter sinais de esperança e de confiança de que 2020 e 2021 serão anos em que as coisas, de facto, vão mudar, em que a tempestade vai passar? Tudo, tudo... Portanto, voltamos ao início. Nós normalmente listamos riscos e depois quando eles se resolvem ou não se materializam, deixamos de lhes dar valor. Vou lhe dar dois exemplos. O Brexit era uma enorme fonte de incerteza e de risco. Solveu-se. Algum caráter errático da política norte-americana, em particular internacional, aparentemente está resolvendo. As eleições. Exatamente. Continuamos com os riscos associados à crise pandémica e a eficácia que estamos a ter, ainda que com ritmos distintos, no processo de vacinação. Ultrapassada a crise pandémica, temos todas as condições para poder ter esperança nessa recuperação, até porque também os fundos para a recuperação e para a resiliência vão estar disponíveis e uma coisa sobre a qual não falámos muito nesta entrevista, que é, permita-me só 20 segundos, que é o ambiente de decisão, de tomada de decisão na Europa, que teve uma enorme transformação a partir do momento em que a Europa decidiu, e bem, emitir dívida comum, e isso é um lastro no processo de tomada de decisão na Europa, que vai estar connosco durante muitos anos, muitos anos, e que temos que saber aproveitar. Dr. Mário Santero, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista, gostei de conversar consigo nesta última hora. A grande entrevista pode ser vista na RTP3, RTP1 e RTP Internacional, e fica disponível a partir deste momento em RTP Play. Todos muito obrigado, boa noite, regresso na próxima semana. Mário Santero, muito obrigado, boa noite.